Mandraque, evoque, debaixei Na noite, as mandilhas já sabem Quem comanda a tal da rei voar Tô chave, de doze, tô cheio de flagrante Meu motorista passa um pano por uma louca decolar Domingueira é praia ou quebrada E de lei é rei saxicando na outra Nessa linda me veram aprendendo E ataguei no cano, deixei elas louca Brincadilha com os braços a cara Eu tomei um e quase o cantata da sul Os policiais já me perguntaram Se era sequestro e das rolaçado Gastei forte ontem, ontem, como se eu não fosse nada Tive que levar pra casa Três partes e a garrafa Gastei forte ontem, ontem, como se eu não fosse nada Tive que levar pra casa Três, que missão difícil Conta até dez, só respirar Quando os menores do progresso passar Desse ano nós vai ficar rico Não dá até dez, só respirar Quando os menores do progresso passar Desse ano nós vai ficar rico Não dá até dez, só respirar Quando os menores progresso passar Desse ano nós vai ficar rico E os perreco nós deixa pra lá